Mãe morta Ei, mãe Mamãe Eu vim pedir Te ajudar Gente morta é gente muda Mas mamãe Então por que Mesmo embaixo Dos meus pés Te sinto Aqui comigo Aqui dentro Aqui mamãe Essa casa até que é interessante Tenho certeza Que meu pai vai acabar com ela Mãe Meus dias Dia a dia Mais vazios Os meus passos São desvios Pra voltar até Você Mesmo o pai dizendo Tente Esquecer Olhar pra frente Siga em paz Sua mãe não volta mais Ele estufa o peito Finge para não Sentir Eu perdi o jeito E a vontade de sorrir Só sei que não aceito Que nada Você tenha ferido E proibir Que morram Nossas luzes Mãe 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 É meu destino E é o seu pau Mais pequeno Mais pequeno Me deu amor Eu dei um salto Mas eis que o chão Num sobressalto Desapareceu Mãe Mãe Aqui sou eu Achei Ainda Tinha Tanta voz Mais alíma Pra fazer Mãe Espera só crescer Ou vou ficar com o quarto Esperando a beleza O tempo apaga tudo Mas não deixa eu te esquecer Mãe Não importa Manda O sinal Qualquer bomba A gente tá legal Quem sabe O raio O huracão Estoura o chão Pai O papai tá bem assim Mas eu não tô Mãe Por favor E tanto que eu não Tanto faz Mas não pensa em mim Mãe